Algo impensável tem unido os sindicatos servidores, o Sindicato Serve, a Prefeitura e a Câmara de Santos, cujo objetivo é reverter a possibilidade do Tribunal de Justiça considerar ilegal a incorporação de 20% ao ano para cargos comissionados, conforme pedido do Ministério Público, que entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. E os primeiros debates não têm sido favoráveis à categoria. A decisão final está marcada para o próximo dia 30 de abril. Até agora, dois dos 25 desembargadores já se manifestaram contra o benefício. A origem da proposta nasceu de um pedido do vereador Benílio Furtado, do PSB, que em 2012 apresentou na Câmara uma proposta de emenda à Lei Orgânica do Município para alterar o artigo. Diante da pressão dos servidores e do desinteresse dos seus pares no Legislativo, Furtado entrou com pedido no Ministério Público e foi acatado. A alegação é que a proposta foi feita pelo Legislativo e não pelo Executivo, como deveria ocorrer. Não bastasse, a Lei Orgânica do Estado limitaria o benefício a 10%. Hoje, o servidor Santista incorpora no seu lerite 20%, ou seja, o dobro do salário, a cada ano trabalhado, caso atua em uma função de chefia ou de forma comissionada. Benefício mantido, inclusive, na hora da aposentadoria ou pensão. Os valores mudam entre os cargos comissionados e as funções gratificadas. Em figura há duas décadas, a lei virou uma bola de neve. Apesar de não ter dados atualizados, estima-se que 4% dos valores pagos aos servidores sejam para pagar tais incorporações, algo em torno de R$ 36 milhões. Um valor considerável em razão da folha de pagamento apenas da Prefeitura já ultrapassada por 50% da arrecadação líquida do município. Insatisfeito, o sindicato promete fazer muito barulho na sessão desta quinta-feira para protestar contra o vereador Benedito Furtado, verdadeiro exemplo de corporativismo, como se a situação pudesse ser alterada.